E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. Se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa heborróida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, falou esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta. Quanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas.